Música E aí gente linda, gente abençoada, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Aqui é o Daniel Cadeira de Fogo com mais um vídeo no nosso canal E Deus, e já quero agradecer a todos os nossos inscritos por ter nos ajudado a chegar a 1K É, que maravilha, hein? Chegamos a esse 1K aqui no Nortube e 2K no TikTok, hein? Que maravilha, hein? Que Deus abençoa grandemente sonhos e projetos de cada um E sempre eu vou estar trazendo conteúdo para vocês Toda semana, eu queria todos os dias, né? Mas como todo dia não dá, mas toda semana eu estou trazendo vídeos aí novos Para você interagir aí com a gente, tá certo? E o vídeo que vem agora é do nosso querido cantor Francisco Gomes Santana Ele é cantor oficial do Gideões Missionário da Última Hora É um amigo que a gente sempre sai junto para fazer a obra, né? Fizemos a obra em Minas Gerais, fizemos um pouco aqui também, né? E eu vou estar apresentando ele a partir de agora Então vamos aí, ouvir aí nosso querido cantor Francisco Gomes Bora pro vídeo! Lá na medicina ele é doutor Na sabedoria ele é professor Ninguém se esconde dos olhos dele Rapazes e senhores, meus queridos irmãos Aqui quem vos fala é o cantor Francisco Gomes Estou fazendo esse vídeo para pedir a meus amados e queridos irmãos Do Youtube, do meu amigo Daniel Cadeira de Fogo Para que vocês possam se inscrever no canal dele E vai ser uma bênção Lá tem vários vídeos, vários louvores Vários cantores e pregadores Novidades tem lá no canal Se inscreva no canal do meu amigo Daniel Cadeira de Fogo E aí, você viu o vídeo aí com o nosso querido cantor Francisco Gomes? Cantor oficial do Ligio Os Vissolados da Última Hora? Maravilha, hein? Eita! É isso aí, um abraço a todos vocês que é inscrito no nosso canal E eu quero fazer os meus agradecimentos aqui, tá certo? Eu quero agradecer aqui os meus amigos que me ajudaram a chegar de um carro Tinha um sonho de chegar em um carro Há uns tempos atrás, o seu Jeremias, a volta dos Matutos Falou para mim Vim fazer vídeo, postar mais vídeo Que eu chegaria lá E eu tinha vontade de ir em outro canal Mas aí ele começou a divulgar esse canal para as pessoas E ficou, né? Então, bora nesse, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o nosso querido João Esquadão do Caso Que me deu uma força tremenda apresentando os amigos E também me deu uma força tremenda aí Para me chegar na conquista de um carro Né? Do Ordub E eu quero agradecer a todos vocês que inscreveu no canal Vocês não vão se arrepender Eu vou trazer o melhor dos conteúdos para vocês Sempre eu vou trazer conteúdo bom e bacanas aqui para vocês, tá bom? Vocês não vão se arrepender, tá certo? Quero agradecer o Cris Que é um amigo do nosso querido João Esquadão do Caso, né? Quero agradecer o Novato E quero agradecer o Foque, né? Que graças aí ao Esquadão do Caso Eu encontrei aí o nosso amigo Fox Que me ajudou também, né? Junto com essa família abençoada A família Esquadão A família do Cris A família do Novato A família do Foques E a família da Volta dos Matudos Me ajudou a chegar nessa conquista de um carro Estou muito feliz Muito feliz mesmo E também cheguei lá no TikTok também Para 2K no TikTok Que maravilha Um abraço para o pessoal do TikTok também Que me ajudou a chegar nesse 1K, né? Grande abraço Amados Você que quer ter uma web rádio de qualidade Fale comigo, Daniel Cadeira de Fogo Estamos aí 10 anos no mercado E eu faço aqui na internet web rádio, né? Eu desenvolvo a web rádio para você A vez você tem um sonho De ter uma web rádio, né? Para divulgar para o mundo inteiro Através da internet Eu faço sites e web rádio Entrega na tua mão Tudo prontinho, tá certo? Com o logo Tudo certinho Para você fazer a transmissão E jogar para o mundo inteiro Através da internet, tá certo? E entra em contato comigo também, tá certo? Entra lá no nosso canal TT UL Rocha Esse canal a gente vai investir nele agora também Que é o canal onde eu coloco Vários tutoriais, tá certo? Que Deus abençoa cada um Espero você no próximo vídeo Eu vejo fogo na face dos irmãos Quando eu olho pra mocidade Eu não vejo a mocidade Eu vejo fogo na face da mocidade Quando eu olho pra o pastor Eu não vejo o pastor Eu vejo fogo na face do pastor Tá, 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 tá Tá pegando o fogo Tá, tá, tá Tá pegando o fogo Tá, tá, tá Tá pegando o fogo O anjo do Senhor Quer te renovar de novo Tá, tá, tá Tá pegando o fogo Tá, 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 tá Tá pegando o fogo Tá, tá, tá Tá pegando o fogo O anjo do Senhor Quer te renovar de novo Tchau, tá, tá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto